Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Começou o vídeo assim... Bom dia, gente! Deixa aquele like, se inscreve no canal, porque hoje eu tô com a galera, moleque! Segura essa galera da pesada! Eu tô só o Dengoso! Aí tu vai descansar um pouco! É o Gozo! Você viu o vídeo passado, irmãozinho? Já tá ligado! Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai fazer aqui um Reagindo ao Reddit! Aqui no setup do Dengoso, porque eu, Senhor Leôncio e Noguezeira... É bom que eu não avisei, né, nos outros vídeos! Eu tô aqui em São Paulo, porque a gente veio assistir o evento ao vivo da Ariana Grande! E a gente vai assistir um... Agora, Reagindo ao Reddit! Lembrando, use o código caçom na sua loja de itens, ajuda demais! Muito, muito obrigado a geral que tá usando o código caçom na loja! Dessa vez, mano, a gente vai estar reagindo ao Reddit aqui! Tô ligado que o meu inglês é o fino do fino, ele tá ligado? E ele principalmente, porque ele que edita os vídeos! E ó, temos... Caramba, tem quase 3k de like! Vamos lá! Meu amigo... Upvote! Upvote, desculpa! Já leu o negócio de cima, pode? Pois, leia! Meu amigo perdeu... Muito boado! Tá difícil! Meu amigo perdeu o emprego e depois jogou o Fortnite para se animar! Não funcionou! Eu juro que ele jogou o Fortnite por durante 15 dias! E eles iam falar, irmão? Não diga a mim como foi o seu dia! O maior gritão! Nossa! Tô ouvindo uma porrada na mesa? Esses kids smoking! It is a Sunday night! You should be in church! Praising God! And you're on Fortnite! Building Towers! Os amigos dando uma risada do maluco, mano! Coitado! Ele tá bolado que ele perdeu o emprego! Foi de muita fortidade que você tava perdendo! Pancado, velho! Imagina, mano! Você chegar cansadão! Vou jogar! É um Enzo trocando a picareta mó rápido, assim! E te elimina com dois tiros! Já era, mano! Você fala assim, vou jogar! E foi jogado pra fora! Chegando ao nível 200 com a estratégia de XP! Pegando XP de desafios! Pegando XP de ativo! E dos anéis de alhama! Do evento da Ariana Grande! Foi a melhor coisa! Mano, foi o que a gente falou, mano! Depois que o evento da Ariana Grande termina... Eu tô no XP infinito! Praticamente farmei um nível com esse concerto da Ariana Grande, irmão! Muito obrigado, Ariana, aliás! Eu estou assustado! Caraca, mano! Olha o Rick, mulher! Meu Deus! É skin que tá usando! Voltava de Rick! Vocês viram, né, rapaziada? Ice is really well! Nossa, agora... Se um dia alguém pensou que ia ser reagindo ao Reddit hoje, esquece! Você reagindo ao Leôncio com o microfone mágico! Eu faço isso na edição, né? Deixa o like, se inscreva no canal! Tem uma mensagem! Fala a mensagem pra mim, Leôncio! Você sabia que só você pode prevenir sobre skins de bebê-buck? Mano! Mano! Esse é um clássico, mano! Esse é um clássico! Esse é um clássico, mano! Não compartilha só! Tela de carregamento ensinando mais que cursos! Eu vou colocar essa tela de carregamento na tela pra você saber do que a gente tá falando! É, coloca, por favor! Faz muito sentido! Vendas infelicidas ocorreram durante o evento! Ai! Passou! Passou! Vendas Scott! Que sertoneco! Amassou! Nessa mente, foi muito divertido lutar contra o rei da... Tá, todo mundo sabe! Foi incrível! Foi maravilhoso! Já revi o evento três vezes! Porque eu tô postando esse vídeo há duas semanas que vem! Paradigma nunca será! Tem duas islônias, tio! Eu tô pouco tiro! Ele tá drivlando! Eu tomou um tirinho aqui, ó! Cancela o emôde quando eu tomo tiro! É, é verdade! Esse pá foi só bug do replay! Acho que o Rick não é fã da Ariana! Por quê? Tá ele entediadão ali, hein? Ah, é verdade! O maluco tá assim, ó! Caraca! Eu moí é moí? Quê? Eu moí, moí para fazer minha quimera ficar tão bem só pra ter essa foto! Valeu a pena! Comece o Rick, ó! Caraca! Muito creepy! Ah, ok! Tem mais um Rick aqui! Eu acho que eu arrependi! Quando o abismo te olha de volta! Eu sou o único que acha que as tendas deveriam ser esconderijos? É verdade! Poderia! Até o momento não tem! Se pá, vai ter! É tipo de... Esse tipo de concept que entra pro jogo! Não acho que isso era pra acontecer, mas... Me fez morrer de tanto rir! Caraca, moleque! Mano! Por que tá tão acelerado? Não, não acelerou! Olha a fumaça aqui atrás! Não, fumaça normal! O zona aqui, ó! Não, ali também! Olha o holograma! Holograma aqui atrás! Não acelerou, não! Holograma aqui, ó! Acelerou, cara! O hype expulsou um bagulho desse! Só que eu achei que tava, tipo... Ah, colocou ali, dançou por um tempo e acelerou! Mas não, é um bug! No próximo evento, a gente vai tentar fazer isso! Você tem jogos no seu celular! Porque eu perdi a graça! E chega na sua casa e pega o seu celular na mão! Joguinho no seu celular! E tá pronto para o evento! Nossa, um setup inteiro do maluco! Obrigado, Epic! Esse foi um trabalho impressionante e absolutamente incrível dos desenvolvedores e da equipe de eventos! Será que foi maneiro demais! Mano, é que evento incrível, velho! Eu posso acreditar que eles não atualizam a gente! Era no capítulo 1! Hoje em dia, a gente tem que esperar... Para duas semanas! Duas semanas para uma atualização criativa! Duas semanas, a gente tem que esperar um mês para alguma atualização! Tem que esperar a própria... Que a galera chegue no YouTube! Fortnite salve o mundo! Espera! Vocês têm atualização! Fortnite OS! O bom do Fortnite OS é que a Epic Games conseguiu fazer um trabalho tão excelente! As atualizações lá têm zero gigas, moleque! Ah, não, mas nesse evento da Ariana Grande teve uma atualização! Deve? É, tem que o Next! Próximo! Tem como mutar ele aqui nessas piadas ruins, né? Pô, você é um inseto na casa da Ariana Grande! Por aquele padrão de 50-50 que revive você! O Jonesy tentando te curar! O Jonesy sempre vai estar ali para te curar! Sempre! O cara não pode te conhecer! Ele viu você caído! Ele vai te ajudar! Momentos como esse me lembram de que eu adoro Fortnite! É o Master Chief com unicórnio no céu! Conseguimos, Reddit! Finalmente temos paz! Ah, o tomate e o hambúrguer! Caraca! Nossa, mano! O pior é que teve muita skin aqui! Muita skin! Isso é uma trégua temporária, hein? Eu não acho que isso vai durar muito tempo! Temos novada hoje, parece que tem alguns arquivos sobre guerra de comida de volta! Não vai ver tomate em como! Nossa, muito alto! De maneira correta, a gente viu nível 200! Ela andando por aí! Tem demais! Olha o Butter Bar aí, o bar do Panqueco! Aí sim, caramba! Pô, será que tem um lugarzinho pra vender esse tipo de coisa? Ou será que foi ele que fez? Acho que ele só mandou fabricar mesmo! É, se pá, foi ele que desenhou e mandou fazer! Porque, caramba, eu queria muito ter uns negocinhos desse tipo! Eu não me importo como ou quando! Mas nós precisamos dessa pose permanentemente dentro do jogo! E assim? Abrir uns braços! Mas agora de abraço, né? É porque aí ninguém clica em você e você fica com os braços abertos, teoricamente! Quer ver a Rift Tour, mas ela só começa às 6 horas da manhã! Pena o preço a se pagar pelo Glider! Caramba, né? Agora que é pra ele pensar! Pra gente foi muito de boa, tá ligado? De boa porque foi às 7 da noite, tá ligado? Sim, sim! Não é pra galera que é de madrugada o evento ao vivo! Imagem do Cubo Novo Mapa! Se você não viu aí o vídeo de segredos que a gente trouxe sobre o evento ao vivo, passa lá e assiste! Uma falsa! Nossa, eu já fui enganado muitas vezes com isso daqui! Tava pra enganar demais, moleque! Tá maluco! Não vou sobreviver a isso! A gente lançando nove parcerias de uma season só! Na carteira! Impossível! Caramba! Tá muito complicado o Fortnite, cara! Direto lançando skin, direto! Com 200 V-Bucks! Isso aqui foi um dengoso que mandou! Nem tanto dengoso assim! Apenas vibrando durante o evento ao vivo para perceber que o Drift e a Riot Bomber ainda estão tendo problemas no relacionamento! LOL! Caramba! Não! LOL! Limal! KW! Como é que é o Tomás de falar? Que é o KW! Que é o KW! Star Wars foi lançado dois anos atrás hoje! Também introduziu o Rift Zones no jogo! É, a cidade torta, mano! Eu ia construir lá dentro! Era um negócio muito diferente! Ah, não podia, mas a gente dava um jeito de bugar e construir lá dentro! Ah, tinha como! Mas, tipo assim, falando o propósito inicial da cidade era não construir, tá ligado? Eu tenho saudade disso! Eu construí, eu entrando com o RoboBoot lá dentro! Quebrou o cubo! Nossa, cara! Verdade! Aliás, eu tenho um detalhe interessante, é que seria legal se o Fortnite adicionasse esse negócio de novo, né, cara? Os bons denominados ali do mapa que não pode fazer determinada coisa! O RoboBoot podia voltar! Comentei o que você acha! Esperando pelo início do Rift Tour em um bar na praia! Caraca! Esse aí não quis perder, não! Definitivamente ele não perdeu! E fiz o pôster junto com seu fantasma em pixel art! Caramba, sério que isso aqui é pixel art? O que é pixel art? Caraca! Tem como portar isso aqui pro Minecraft fazer um negócio gigantesco no Mine! Muito bonita a arte em pixel art! O menu e o zoom não parece que é pixel art! Não, é que parece uma imagem, tipo, bem definida até! A arte para celebrar a chegada do Blue Sport ao Fortnite e estreia do Suicide Squad! Esse filme é uma obra-prima! Caramba, a arte que o maluco fez! Tão bom wallpaper, moleque! Tão incrível wallpaper, pra falar a verdade! Muito bom, mano! Eu faria um quadro disso! Fácil! Na verdade, um quadrozão brabo! Fácil! A arte aqui, da hora demais, rapaz! Ah, tinha que... Eita! Ceregue! Bate aqui do lado! Nossa, muito louco! Agora vocês saibam que lançaram uma bomba sobre nós e este é o mapa do capítulo 3! Mano, acho difícil! É bem... É bem bacana! Poderia ser até um local diferenciado do mapa! É, um local combinaria, pô! Um local, assim, todo rosa, tá ligado? Um local do Lorax, assim, é maneiro! Esse é um local diferente! Spin me round round, baby, round round! Tô tocando um alto diferente, ó! Pronto, isso fez-me rir muito! É! Putsgrila! Caraca, que gratuitaço que o maluco tomou! Mano... Toma, toma doceiro! É, mano, é tipo assim... Não, tipo assim, ele pegou uma pedra, pegou no cara e bateu como se fosse aquelas bolas de praia, tá ligado? Quem diria que ter uma mira ruim pode fazer você conseguir um amigo? Todas as balas... É, aqui, ó, é gringo? Se fosse um BR, já tava morto, já! Tá morto ainda, o cara tava dançando ainda! Uhum, mandou um take to the air! Exatamente! Ou o emotizinho do... Nossa, o garoto das Forças Especiais tem uma pequena queda por Maven. Eu tô um pouco nervoso pra falar com a Maven. Eu acho que eu devo fazer iluminações com rifle de assalto. Ainda tem um joinha pra confirmar aqui embaixo. Caraca, é isso, rapaziada. Mano, tem bastante coisa aqui no Reddit, moleque. A gente reagiu aqui. Eu, o senhor Leão, o senhor Nogzera. Mano, deixa aquele likezão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Use o código caçando na sua loja. O link da galera tá na descrição. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!